Mas agora é o seguinte, vou aproveitar o tema do Mundo dos Famosos, né? Você viu aí, nesse nosso giro no Mundo dos Famosos, a grande polêmica de destaque, né? O escândalo de traições do cantor Nego do Borel com a sua ex-noiva, influencer Duda Reis, que acabou abrindo espaço aí para outras situações, inclusive abusivas, vividas pela famosa. E aí os casos que ela acabou vivendo, vivenciando, não estão longe não, viu gente? Da vida de muitos anônimos. Mulheres que às vezes vivem um relacionamento abusivo, sem sequer ter ideia de que estão em um. Então, para falar mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a psicóloga e terapeuta transpessoal Bia Munareto, através de videochamada. Muito boa tarde, Bia, muito obrigada por aceitar falar mais uma vez aqui no programa, né? Principalmente sobre um tema que está sendo aí abordado nas redes sociais com muita veemência, né? E aí a gente pode também trazer para o mundo de mulheres anônimas e mostrar como é que é possível identificar um relacionamento abusivo. Ela, por exemplo, né? Ela disse que não imaginava que estava vivendo esse relacionamento abusivo, mas que agora ela se dando conta de tudo que ela fazia, inclusive motivada por ele, né? Sim. Perfeito. Boa tarde, feliz demais de estar aqui novamente, né? Que faça muito bem todas essas palavras. É um convite maravilhoso de a gente poder estar falando sobre esse tema, né? Eu acredito que a gente só pode mudar algo quando a gente torna consciente. E existem inúmeras mulheres, né? E homens também, vivendo relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Que causam destruição nessa saúde mental, nas próprias escolhas, mas que continuam aceitando e continuam se moldando para caber dentro de uma relação, né? Então, quando eles tomam consciência que eles podem mudar, inclusive dizer não para tudo isso. Então, é um tema muito recorrente no consultório, né? É uma demanda muito grande de mulheres, principalmente, que é o meu grande foco, né? De atração mesmo. Dessas mulheres que buscam sair de relacionamentos adoecidos. Mas que muitas vezes, por a gente acreditar, né? Eu acredito muito que esse relacionamento abusivo, ele vem de uma raiz dessa dependência emocional. De colocar o relacionamento como centro da vida. E aí, quando eu coloco como foco, é como se minha vida girasse em torno disso. E aí, muitas vezes, a gente olha também para os relacionamentos e diz Ah, meu Deus, eu não quero que acabe. Eu não quero ficar só. E aí, por esse medo incutido mesmo na mente, que a gente não pode ficar só, que a gente tem que estar dentro de um relacionamento. Mesmo ele estando adoecido, faz com que muitas mulheres vivem se moldando mesmo e não olhando o que realmente está acontecendo. E não impondo o que elas realmente merecem, né? Porque as mulheres que sabem o seu poder, sabem o que realmente ela merece, ela vai dizer não para esse homem ou para essa mulher que esteja trazendo essa toxicidade para o dia a dia delas. Bia, e hoje a gente abriu o programa exatamente falando, né? Na nossa frase do dia, que a maioria das verdades fundamentais da vida parecem absurdas da primeira vez que as ouvimos. E aí a gente não pode perder essa oportunidade que você falou exatamente sobre se moldar para estar no mundo do outro, né? Então, assim, é importante a gente saber que a gente tem que ser uma pessoa única, exclusiva e que quem quiser fazer parte do nosso dia a dia, que nos aceite do jeito que a gente é, né? E que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, mas não precisar se moldar para entrar no mundo do outro, né? Na psicologia, a gente costuma falar muito que todo relacionamento precisa existir três pessoas. O eu, o tu e o nós. Se eu anulo o meu eu para simplesmente viver o tu, não existe o nós. Porque eu estou anulada nele. Então, quando essa mulher ou esse homem, ele vive extremamente para o tu, eu não me coloco dentro da relação. Então, eu vou estar fazendo exatamente vivendo o mundo do outro e não vivendo o meu próprio mundo, né? Podendo escolher estar nele. Então, as mulheres, principalmente, que trazem muito essa história mesmo ancestral de que precisa entrar num processo de casamento, né? Por toda a pressão social, de que a mulher não pode ser uma mulher solteira, não pode ser a tia, né? Não pode ficar. Tudo que a gente escuta diante dessa pressão social faz que muitas mulheres entrem em relacionamentos abusivos, tóxicos, simplesmente pelo fato de estar dentro de um relacionamento. Ou por acreditar em que relacionar-se é isso, né? Então, quando a gente olha para isso, eu, por exemplo, já estive num relacionamento abusivo, né? No meu primeiro relacionamento. E foi muito doloroso, foi muito profundo. Mas, quando eu tomei consciência, e uma pessoa fez bem assim, Bia, sua luz está apagando, né? E eu não lembro quem foi essa pessoa que falou para mim, mas agradeço profundamente. Foi quando eu tomei consciência de, caramba, eu estou me anulando totalmente para viver ali um relacionamento que não está trazendo nenhum ponto positivo no sentido de prazer mesmo. Os momentos ruins estão muito maiores do que os momentos bons. E eu estou me anulando para viver essa relação. Então, foi quando eu tomei consciência e consegui colocar definitivamente um limite nessa relação, né? Sem deixar que o outro me manipulasse mais. E aí, quando eu saí desse relacionamento, né? Entrei em todo o processo de perdão, de liberação, de entender o propósito do relacionamento, que traz um grande aprendizado quando a gente gira a chave do conhecimento e dizer assim, ok, eu precisei vivenciar isso para dizer agora o que eu não quero mais, né? E aí, eu nunca mais me permiti entrar em um relacionamento que realmente trouxesse essa toxicidade. Era como se minhas anteninhas já estivessem mais ligadas. E aí, hoje, eu vejo o grande propósito que é ter vivenciado, porque hoje é o que eu mais ajudo, né? As mulheres a dizer assim, opa, você não merece isso. Você merece muito mais. Então, é a partir da nossa vida que a gente pode ensinar o outro. E a gente sabe, né? Que nem sempre as relações abusivas, elas são somente com cônjuges, né? Amigos, família, podem ter aí atitudes tóxicas, né? Que prejudiquem, que mexam aí com o emocional das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os primeiros sinais de uma pessoa abusiva, né? Como é que ela demonstra? Ela quer ter domínio do outro? Como é que a gente pode perceber? Tem esse lugar do controle, né? E aí, você pode começar a perceber esse lugar da manipulação com a sua vida, né? Quando você... Eu acredito muito nesse lugar de autorresponsabilidade, porque a gente tem muita mania de culpar o outro, né? E aí, a gente sempre deposita ali no outro a responsabilidade, inclusive, da nossa dor. Mas o que é que em mim faz eu estar buscando e estar entrando em relacionamentos em que eu não consiga colocar o meu limite, né? Dizer sim quando eu quero dizer sim e dizer não quando eu quero dizer não. Então, o primeiro lugar é você... O lugar de anular, né? Você anular as suas escolhas, desde as pequenas escolhas até as grandes escolhas. Então, às vezes, é uma comida, é um local que você vai, é você, às vezes, entrar em relações sexuais que você não tem vontade de fazer, né? Aquele... Na relação mesmo sexual e ali o outro quer e você não quer, mas você continua dizendo sim. Isso também é uma relação de abuso, né? Outro sinal que você pode perceber é as palavras que são utilizadas dentro desse relacionamento. Eu recebo muito no consultório casais que se xingam mesmo, né? Que se mutilam, que se agridem, sejam fisicamente, sejam verbalmente. Então, é muito importante se perguntar que amor é esse que me maltrata tanto, né? Qual é o verdadeiro sentido do amor, né? É o amor que me alimenta ou que me suga? E um outro sinal que eu trago é justamente pegando esse gancho do que me nutre e do que me suga. Quando eu estou em contato com essa pessoa, seja é um relacionamento ou qualquer... Um relacionamento amoroso ou qualquer outro relacionamento, eu me sinto sugada energeticamente, me sinto mal, né? Ou essa pessoa me traz ânimo, me traz espontaneidade, divacidade. Um outro ponto que eu trago também pra gente fechar esses pontos é uma questão de como é que eu me sinto quando eu estou com essa pessoa. Eu vivo me moldando, moldando minhas palavras, moldando meus pensamentos, moldando minhas opiniões, ou eu consigo ser autêntica e espontânea comigo mesmo, né? Na minha relação comigo e com essa pessoa. Então, como é que está essa minha relação? Tem mais momentos bons ou tem mais momentos destrutivos mesmo? Está me nutrindo? Essa minha relação me nutre ou está me sugando mais? Então, é muito importante que traga pra consciência essas perguntas. Nós temos recebido aqui algumas participações, né? E, assim, a Tainá, ela diz, esse assunto me identificou bastante. Eu sofro muito com relacionamento abusivo. E a Amanda também, ela coloca aqui o seguinte, boa tarde, eu sou casada há cinco anos, vivo isso aí. O meu esposo, ele fala que não me ama, que vai me deixar. Não tenho coragem de deixar ele. Ela mora em Capela e ela diz, trabalha, é independente, mas vive muito triste. Ela não é feliz. E aí, como é que a gente pode... Ela se sente sugada? E como é que a gente pode ajudar aí, né? Nesse caso? A primeira pergunta que eu sempre trago no consultório é qual é o ganho que você tem nessa relação? Toda relação, ela só se mantém por um ganho. Às vezes, é um ganho que você diz, ah, eu não ganho nada, né? Mas, às vezes, por exemplo, é uma companhia, é saber que eu não estou só socialmente, né? Às vezes, é o ganho financeiro também. Às vezes, é o compartilhamento. E por menor que seja esse ganho, às vezes, é o que faz a pessoa se manter nele, né? Outro ganho que pode ser são as crenças. Então, muitas mulheres escutam de mães, né? E muitas mães falam assim, eu recebo isso muito no consultório. Ah, casamento é isso mesmo, né? Se não for com esse, vai ser do mesmo jeito com o outro. Ah, tem que ir até o final, você tem que tentar de todas as formas. Então, você tem que acessar qual é a frase que está te fazendo que dá continuidade mesmo nessa relação que você já tem consciência que ela está adoecida. Então, é muito importante a gente acessar as crenças, que são os pensamentos limitantes, né? Os pensamentos que eles soam naturalmente no nosso ouvido, né? E aí, por isso que é tão importante pedir ajuda, inclusive, para um profissional. Porque esse profissional da saúde, né? Os psicólogos, os terapeutas, eles vão mergulhar e fazer esse questionamento interno do que é que faz você ter consciência, mas ainda se aprisionar nessa relação. O que é que tem no meio de deixar de falar? A gente vai precisar dar uma pausa agora, né? Eu peço desculpas. A gente vai voltar aqui a comentar esse assunto, porque nós estamos recebendo aqui muitas participações e vamos aproveitar, né, também para ajudar essas pessoas, né? Que estão se sentindo aí, passando por um relacionamento abusivo. Como é que a gente pode, de alguma maneira, nós estamos aqui com a profissional e daqui a pouco a gente volta a falar, tá, Bia? Para responder aí esses questionamentos aqui. O nosso objetivo é ajudar sempre e levar informação ao nosso público. Eu vou pedir licença, já já a gente volta a se falar. Estamos de volta e a gente vai continuar aí, né? Nós começamos o programa, nós abordamos aqui a importância da verdade e também tivemos um giro pelo mundo dos famosos, né? E aí, no giro, a gente acabou falando de uma polêmica de muito destaque, que foi o escândalo aí de traições do cantor Nego do Borel, com a sua ex-noiva, a influencer Duda Reis, que acabou abrindo espaço aí para outras situações abusivas, vividas, né? E ela falou tudo através das redes sociais. E como a gente sabe que isso não está longe da vida de muitas mulheres aí anônimas também, e mulheres que vivem um relacionamento abusivo, aí, né, sem sequer ter ideia do que estão passando, nós vamos retomar o assunto e, em virtude do grande número de participação aqui no nosso WhatsApp, a gente vai, agora, voltar a conversar com a psicóloga e terapeuta transpessoal, a Bia Munareto, através de videochamada. Bia, ó, tem muita participação aqui. Pra você ter ideia, tem aqui a participação da Rosângela, ela é lá de Itabaiana. Gente, não precisa também se identificar, tem muita gente que fica com receio de participar, mas não precisa, caso não goste, né, de ter o nome anunciado aqui. E aí, ela fala assim, boa tarde, eu moro com um rapaz, fez quatro meses, mas eu sou muito ciumenta, eu não me sinto segura. O que incomoda nele é a bebida. E aí? O ciúmes, ele fala muito de um lugar de insegurança, né? Então, o que é que você faz com que o tempo todo esteja buscando se comparar mesmo, ou ter medo de perder essa relação? Porque quanto mais a gente se sente segura de si, quanto mais a gente admira quem a gente é, a gente não tem medo, a gente solta esse medo de perder. E aí, consequentemente, a gente traz mais segurança pra nossa vida. Que também tem a participação de um homem, né? E é importante dizer que nós estamos tratando aí do tema do relacionamento abusivo pras mulheres, em virtude aí do caso, né, que a gente citou, mas que os homens sintam-se também aí presentes neste assunto, né? Como o Augusto se sentiu falando aqui o seguinte, ó. Também tem mulheres que humilham, que xingam e que discriminam, principalmente se ganhar mais que o homem, ou quando ele esteja desempregado. Isso, na verdade, é o adoecimento do ser, né? E independe do ser masculino ou feminino. Então, essa toxicidade muitas vezes fala da história daquela pessoa, do que ela aprendeu sobre relacionamento. E aí, é como ela vai reverberar nos relacionamentos posteriores, né? Então, é muito importante que a gente, esse sinal de alerta, seja ligado, independente se é uma ou se é mulher. Mas é aquela questão que eu trouxe, né? Esse relacionamento, ele me nutre ou ele me suga? E o que é que me faz, mesmo sabendo que ele tá me sugando, que ele tá cheio de toxinas, eu continuar ali? O que é que tá me motivando continuar nessa relação? Sim. Ó, aqui tem também, né, uma pergunta de uma mulher que foi casada há 22 anos. Ela diz, olha, eu fui casada há 22 anos, voltei pra casa dos meus pais, porque o meu ex, ele tem muita possessividade sobre mim. Até quem o meu zap quer mandar. Então, tudo que tem, né, chega alguma mensagem, ele vai olhar e é a Catiane participando. Eu queria que você falasse sobre isso, essa liberdade, né, das pessoas e a confiança, porque isso serve pra qualquer relacionamento, né, Bia? Mas daqui a pouquinho você fala a resposta e eu queria que ela falasse exatamente sobre essa possessividade de, não só de homens, mas de mulheres também, não é, Bia? Perfeito. Perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, qualquer sensação de perda é uma falsa sensação de posse, né? Então, a gente tem muito esse lugar da insegurança e isso faz com que a gente tenha muito medo de perder e a gente faça de tudo, tente de controlar de todas as formas pra que não exista essa perda. Só que qualquer sensação de perda é uma falsa sensação de posse. Então, quanto mais eu quero aprisionar, é como se inconscientemente eu estivesse dizendo, eu estivesse engaiolando mesmo essa pessoa pra perto de mim, dentro de uma ilusão, dentro de uma fantasia que é como se fosse isso, que fosse manter aquela pessoa do meu lado. Mas não é, né? Então, é muito mais trabalhar esse lugar do oposto do medo, que é a confiança. Quanto mais você confia na sua beleza, na sua autenticidade, na sua verdade, em quem você é, você vai saber que o outro, ele vai escolher estar com você por quem você é e não porque você tá ali aprisionando. Então, quando ela me traz sobre essa temática, né? Sobre esse assunto que o marido dela, ou o ex-marido, tentava cavar, enfim, de todas as formas, fala de uma insegurança dele e de um medo de perder também. Mas cabe a nós colocar o limite necessário que a gente sente que é saudável pra que a gente tenha essa confiança e essa liberdade. Porque cada ser é aquela história, né? Do eu, do tu e do nós. Eu tenho a minha vida, tu tem a sua vida e nós temos a nossa vida. Então, é importante colocar esse lugar de limite, até onde o outro pode ir na minha vida. Perfeito, perfeito, né? Acho que você conseguiu fechar aí esses três pontos importantíssimos, né? Da gente saber até que, até quando e como a gente pode se envolver na vida também pessoal do outro, né? Porque todos nós temos a nossa individualidade e o respeito, ele deve prevalecer em qualquer relação. Isso é muito importante. Nós temos aqui muito mais perguntas, infelizmente, em virtude do tempo, não será possível a gente abordar aqui. Mas vamos abrir um novo momento, um novo espaço pra que a gente possa falar sobre relacionamentos. A gente está aqui com o objetivo de levar informação e de alertar vocês. Inclusive, pra fechar, eu quero agradecer a mensagem aqui da Ana Paula. Ela diz assim, sou eu, Ana Paula, das Mulheres em Movimento. Gostaria de parabenizar pela pauta de grande relevância. A maioria das mulheres que passa aí por relacionamento abusivo, realmente sofre pra sair e se desligar da relação. Parabéns. Ana Paula, a gente está aqui sempre à disposição, o Movimento Mulheres, Mulheres em Movimento. E todos vocês que estão aí nos acompanhando, contem sempre, né? Espaço aqui para a família sergipana. É o nosso objetivo manter aí o amor, a paz, sempre acima de tudo. Muito obrigada, Bia. Até uma próxima. Agradeço profundamente a todos os presentes. No meu Instagram, Bia Mareto, eu também abordo bastante sobre esse assunto, esse conteúdo, trazendo de forma gratuita também, né? Então, quem sentia, é só me seguir lá, que eu sempre estou trazendo sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento, espiritualidade, né? Desenvolvimento pessoal. Então, várias ferramentas para vocês. Então, sintam-se todos abraçados e gratidão pela oportunidade.